Nós estamos aqui ao lado do secretário Sandro Coelho, ele é secretário da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Cacoal e vai trazer informações a respeito de um evento que vai acontecer no próximo final de semana da limpeza dos rios Pirarara e do rio Tamarupá. Secretário, de que forma é que vai se dar essa limpeza nesses dois rios? Bom dia. É um cronograma da própria secretaria, isso já vem há quatro para cinco anos, que isso vem sendo seguido e nós, obviamente, a gente tem essa responsabilidade de dar sequência. A gente aproveita o momento, essa ação conjunta entre população, entes que participam conosco, Câmara de Vereadores, enfim, todos os segmentos, para que a gente faça o trabalho de conscientização. O objetivo maior é conscientizar que rio não é lugar de lixo, rio não é lugar de ser jogado animais mortos, rio não é lugar de ser jogado pneus, sofás, geladeiras. Então, a gente pede essa conscientização e é o mesmo passo que a gente convida toda a população da cidade de Cacoal a participar da ação. É uma ação muito bacana, é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito bonita e levar para essa nova geração, principalmente, a necessidade de preservação desses rios. Afinal de contas, nós precisamos dessa água. Então, cada vez mais a gente precisa cuidar. Eu estava agora há pouco conversando com o vereador Toninho, que está aqui conosco, e falamos exatamente isso, que a população de Cacoal precisa aprender a gostar mais da cidade que mora. Aproveita e fala um pouco da importância dos dois rios aqui para essa região. São de suma importância, tanto para o nosso dia a dia no quesito de água, de captação de água para consumo no nosso dia a dia, como também para a questão da vida, as margens desses rios. Esses dois rios são muito ricos em vida animal, em vida silvestre. Então, a gente precisa ter essa conscientização, dessa importância de manter isso aí. Porque eu, por exemplo, acho que ninguém quer uma cobra indo beber água na sua casa. O rio serve exatamente para isso. Então, ela tem a vida silvestre dela, ainda com todos os problemas, ainda tem chance de recuperação. Os rios estão contaminados, mas ainda estão tendo vida. E nós precisamos trabalhar mais essa proteção dessa água, dessa qualidade. Secretário, a Secretaria está fazendo essa coordenação. Mas fale um pouco, você falou a respeito do vereador e também da ação da Câmara Municipal. Existe também uma ação da própria comunidade, da sociedade civil. De que forma é que vocês conseguiram coordenar e de que forma é que vocês vão atuar no domingo? É um trabalho em conjunto. Ela é ampla, é um trabalho que é debatido com tempo, com antecedência. Mas participam toda a sociedade civil, a Câmara de Vereadores, os funcionários públicos, servidores públicos, de modo geral. A empresa, temos aqui no município, temos duas empresas, que é a empresa que coleta o lixo da cidade. E a que recebe a destinação, que é a RLP, coletas e a MFM, que também são parceiras, ajudam. Tem o Condema, que é o Conselho do Meio Ambiente, tem a defesa civil. Enfim, é muito ampla. Uma força tarefa. Uma força tarefa, exatamente. Então, são todas as secretarias envolvidas, as autarquias e as entidades estaduais, o corpo de bombeiros, a polícia militar. Enfim, todo mundo é um envolvimento geral, é uma coisa muito ampla. Eu volto a falar, é um trabalho que ele é debatido com bastante antecedência, pela nossa coordenadora de educação ambiental, professora Lúcia. Ela que coordena toda essa parte. Eu, particularmente, é uma coisa muito simbólica, mas junto com ela a gente organizar tudo isso e juntar todos. Então, a proposta é, domingo, dia 3, a partir das 6 horas da manhã aqui na SEMA, toma-se um café da manhã e vamos todo mundo, Fabelo do Pirarara, trabalhar. Beleza, tá? Então, obrigado, secretário. Conversamos com o secretário de meio ambiente aqui do município de Cacoal, Sandro Coelho, trazendo informações a respeito da limpeza desses dois rios importantes aqui da região, o rio Pirarara e o Tamarupá, a limpeza vai acontecer no próximo domingo e, como disse o secretário, as pessoas estão convidadas a ajudar a fazer essa limpeza. É sempre muito importante essa consciência ambiental. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior